Eu escolhi fazer engenharia civil porque o engenheiro civil é um cara que pode atuar em muitas áreas. Ele pode atuar na execução de obras, pode elaborar projetos arquitetônicos, projetos estruturais, fazer perícia, avaliação de imóveis. É um leque muito grande de áreas em que o engenheiro civil pode atuar. Inclusive a área acadêmica, que é meu objetivo. Eu pretendo formar e ser professor. Estudar na FEP tem sido muito bacana porque os nossos professores são muito presentes na nossa formação. E eles levam para dentro da sala de aula a realidade da nossa profissão. A situação atual da nossa profissão no mercado, bem como mostram para a gente todas as áreas em que a gente pode atuar depois de formato. Isso é muito bacana.